Oi gente, estamos indo ali na casa da minha irmã, né, que ela mudou, aí ela vendeu umas galinhas pra gente, né, baratinho Aí estamos indo ali buscar eu, meu sogro aqui, ó, meu sogro Luiz Galvão, ali bem pertinho, estamos indo até mesmo, né Luiz Galvão, ali meu maridão, filho de ele ali na frente Aqui o pessoal chama ele de Zanoi, mas eu não me acostumo pensando não, ô, seu Luiz Meus dois filhão, ó Deixa eu aproximar a cama pra vocês verem, peraí, com a mão mesmo Ó lá, pode chegar lá pra pegar as galinhas, aí eu mostro pra vocês Vamos lá, seu Luiz, eu chamei seu Luiz É bom andar um pouquinho, né, seu Luiz, pra esticar E aqui de boné, né, não tá muito sol, ó, tá ventando, vocês tá vendo Mas é bom e prevenido, né, moda o sol na cabeça Daqui a pouco voltamos com vocês, tchau, tchau Não se esqueçam de dar o joinha aí, tá bom? Beijo Chegamos aqui, gente, pra pegar as galinhas Chegamos aqui pra pegar as galinhas Aí, ó Juntamente aqui Meu filho tá bebendo o quê? Coca, refrigerante Coca? Oxe, por que você tá tomando Coca aqui? Ó, ó, a Solinha tá tomando Coca, gente E chegamos aqui, ó Tchau, tchau, tá bom? Ei, tchau, tchau, gente